No programa Viajando na Melhoridade de hoje, nós vamos fazer uma pequena caminhada rumo às cachoeiras de Pirinópolis Noiás. Vamos conferir as notas? Toda semana, se não pergunte a Joana, que não me deixa mentir Essa é a cachoeira do açude, realmente belíssima Eu vou me espalhar por aí No compasso do samba eu disfarço, cansaço Joana debaixo do braço, carregadinha de amor E essa é a cachoeira do palinho O banheiro me contou, que a boa brisa lhe soprou Que vem aí, bom tempo O pescador me confirmou, que o passarinho lhe cantou Que vem aí, bom tempo Ando cansado da lida, preocupada, corrida